Olá meus caros amigos! Como é que nós estamos? Estou a dar uma volta! Aí! Voltando pessoal! Estou no meio de casas e o caralho! Está muito quente pessoal! Estou com duas camisolas! Não sei que estivesse calor! Não sei que estivesse frio mas foda-se! A próxima leva a mochila! Trago a mochila para... Para ver-vos coisa! E bem! Como é que vocês estão? Estes bem? Este vídeo pessoal! É o vídeo do dia 24! Pois é pessoal! Eu no dia 2! A data que eu estou a gravar este vídeo! Que é... Dia 17! Porque eu estou a gravar pelo telemóvel! A data que eu estou a gravar este vídeo! Eu disse... No vídeo de hoje! Porque hoje é domingo! Hoje é sábado não! Mas hoje é domingo! A data que eu estou a gravar este vídeo! Saíam vídeos é que eu não ia postar vídeo! No... No próximo dia 24! E este vídeo que está a sair agora! É um vlog na rua! Pois é pessoal! Vlogzinho na rua! Quem gosta de vlogs na rua? Saudades, não é? Saudades de vlogs na rua! E tudo mais! Eu estou a morrer de calor! Vou quase para voltar a casa! Tirar a camisola! E vir sem... Sem nada! Mas logo à noite! Se bem que... Se bem que... Se bem... Que agora já estou a meio do caminho! Estou a morrer de calor! Que um bocado vai ficar... Vai ficar mais... Mais fresco! Mas pronto! Mas pronto! O que é que eu vos queria dizer? Eu acho que... Por onde eu vou pessoal? Por onde eu vou? E eu vou gravar... Um pouco! Quando estiver mais ou menos ao ano... Na Trindade! Porque agora neste momento vou... Passando ao vídeo! Não sei se vocês sabem onde é que eu estou! Também não quero dizer! Mas... Não sei se vocês me estão conseguindo ver! Mas pronto! É caraças! Mas pronto! Opa! Mas pronto! Um vlog na rua! Para animar a malta! Eu devia ter trazido um... Um tripé! Para ser mais fácil! Mas como isto é improvisado! E agora aqui! Nesta zona! Aqui! Tenho que ter atenção! Porque eu não vou por uma zona! Já! Eu não vou por uma zona! Tenho que ir por uma outra zona! Já não gravo vlogs na rua! Há muito tempo! Para ir desde o ano passado! Que eu não gravo vlogs na rua! Para ir desde que! Para ir! Para ir! Maio! Para ir! Desde maio! Que eu não gravo vlogs na rua! E... Estou um pouco desacostumado! Com... Os vlogs na rua! Estou um pouco desacostumado! Mas a verdade é! Que os lagos na rua voltaram! Quando chegar a casa! Eu depois! Posto o vídeo! Que eu não vou postar o vídeo! Quando estiver! Quando estiver! Então posto o vídeo! Quando estiver! Num centro! Num centro! Num centro comercial! Que eu vou para um centro comercial! Muita gente na rua! E eu já não vou por aqui! Por esta rua aqui! Porque eu costumava ir por esta rua aqui! Agora o autocarro faz! Uma transgressão! António me dirige o negócio! E tudo mais! As parazinhas já tive! E já! Porque é que ele está! Está! Está fechado! Em princípio! Está! E agora eu tenho que ir por aqui! A pé! Tenho que ir por aqui! Este vídeo! É para compensar! O vídeo! Não é bem para compensar não! Minto! É para! É para! Supostamente! A ver um vídeo! No dia 24! Estou a fazer hoje! Um vídeo para dia 24! Força! E aí! Vamos para falar! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Não sei se vocês conhecem esta rua aqui, conhecem esta rua aqui, não devem-me conhecer. Esta é uma rua que liga que é a Rua Pinto de Aguiar. Eu vou fazer atenção ao vídeo, depois de atenção ao vídeo eu vou ter que editar este vídeo para que conhecem, esta rua vai até lá acima de tudo. Os meus vlogs na rua costumam ser um pouco bem podres, como dizia o Nuno Moura, bem podres. Estou muito cansado, vocês não devem estar a ver. Ok, agora que segui aqui... É mais... Que susto! Eu vou tomar um café em Santa Ovidio. Não sei se vocês conhecem em Santa Ovidio. Eu já moro aqui há... Já vai fazer aquilo. Três anos, já vai fazer três anos que eu moro aqui. Já vai fazer três anos que eu moro aqui. E... Como faz três anos que eu moro aqui... Há algumas coisas de Gaia que eu sei. Não sei tudo de Gaia, mas há algumas coisas que eu sei com a Santa Ovidio. Não vai fazer três anos, vai fazer quatro. Porque eu já estou cá para aí desde 2020. Já... Fiquei em cima de contais, pequeno por menor. Porque lembram-se daquela vez em que eu... O centro recreativo de uma famosa. O que eu faço? O que é? Olha... O que eu vou aqui. O que eu vou ali? Cheguei. Cheguei bem, portanto. Agora a minha ideia é apanhar um metro. Já falo convosco que agora vou entrar no Montebranco e depois vou entrar no metro. Eu vou ter que deitar isto se vire. Eu vou ter que deitar isto. 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 Eu vou ter que deitar isto.